Olá! Essa aqui é a Dona Giusefa. A Dona Giusefa passou por todo o processo de tratamento, pós-operatório de FEMA, ponteiras, vertigens, e hoje ela chega no final do tratamento dela, cumpriu todo o tempo certo, e hoje ela chega aqui para ter alta do nosso atendimento. É isso aí, Dona Giusefa! Tá certo! A Dona Giusefa é espanhola, ela não arranha muito bem o português, mas o que a gente entende é o seguinte, acabou por aqui, até a próxima!